Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Eu ouvi palavras, dicas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser É, 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 é Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Vou correr por você até o fim Assim, assim, assim Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Amigos até depois do fim Eu ouvi palavras Amigos até depois do fim 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 E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você até o fim E assim Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Vou correr por você Vou correr por você até o fim E assim Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Eu ouvi palavras Diz das com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Abençoa Vou correr por você até o fim E assim Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoa Abençoa Vou correr por você Até o fim Até o fim E assim Eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo